Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer vocês, trouxe aliás, na Outlet, Vivace Outlet, uma loja de decoração maravilhosa que fica em Porto Belo, no Outlet Premium. E eu vim mostrar pra vocês a coleção de Natal, porque eles têm peças lindas. E como vocês estão amando esse tipo de decoração aqui, eu vou fazer mais, né? Comenta aqui embaixo se tu é fascinada pelo Natal assim como eu. Eu amo Natal, vocês já sabem. E também deixa teu like estando por aqui, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquela tua amiga, aquele teu amigo, que assim como a gente ama decoração e ama decoração natalina, né? Então, faz isso aí que a gente já vai começar a ouvir. Vou sair aqui pra fora pra mostrar pra vocês já a vitrine da loja. Como é linda! Quando tu entra, aliás, tu te aproxima da loja, tu já fica fascinado. Se tu é louca pelo Natal assim como eu, tu já quer logo entrar, né? Porque a vitrine já tá maravilhosa. E eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês os produtos. Olha só que lindo! Bom, a gente entra aqui, ó. Tem um pinheiro lindo. Tem outras decorações, mas nesse vídeo a gente vai ver as decorações de Natal. E tem nessa primeira prateleira aqui. Aqui estou eu. Olha só. Tem o presépio, que é bem bonito. Essa aqui é uma opção bem sofisticada. Olha só, pra colocar em cima do aparador, abaixo do pinheiro, num buffet também. Dá pra fazer várias composições. Uma mesinha lateral, dá pra te usar esse presépio bem bonito. E é uma coisa que vocês sempre me pedem. Esse aqui já é uma pegada mais sofisticada. Achei muito bonito, ó. E ele é relativamente grande também. E aí, aqui tem os anjinhos. Olha que bonitinhos. De porcelana. Em branco e dourado. Olha que peça mais linda. Pra quem gosta também, dá pra fazer uma decoração muito legal. Tem um lá atrás segurando a velinha. Olha que lindo. E aqui tem os sininhos. Olha só. Um porta-vela. Eu pensei que fosse um sininho. Uma cúpula pra ficar uma lanterninha, né? Uma gaiolinha muito bonitinha com o esquilinho em cima. E ali a gente tem um anjo maior. Que também tá nos tons de champanhe dourado, como esse aqui. Bem bonito também, né? Aproveita e me conta aqui embaixo se tu tem um presente fazendo parte da decoração de Natal da tua casa. E se tu também costuma colocar anjinhos na árvore e na decoração. Comenta aqui que eu quero saber. Nesse outro nicho tem um pinheirinho que eu achei muito bonitinho. Ele é de madeira e ele tem luzes, olha só. Que tu liga. Aqui atrás é com pilha, tá vendo? Muito bonitinho também. Dá pra te colocar em vários lugares, né? No rack, no painel, em nichos também, em cima do aparador. Dá pra fazer uma decoração com ele muito legal. Aqui a gente tem mais anjinhos. Olha só que lindos. Também. E aqui tem esse pinheirinho que tá bem bonito, olha só. Bem brilhoso. E ele é grande. E olha como ele brilha. De porcelana também. Todos nessa pegada mais champanhe, dourado. Olha só. Que já se combinam, né? Combinam entre si. Então fica uma decoração bem linda. Olha só as opções. Gostei. Tu comenta aqui embaixo que já tem as canecas. Tem uma infinidade de canecas aqui. Uma mais linda que a outra. Olha só essa grandona. Eu já peguei com a mão ao contrário. Eu já virei a caneca ao contrário. Olha só que linda. Ho, ho, ho. E ela é bem grande. Acho que é uns 500ml. Não fala aqui. Tá na promoção. Tá 59, mas todos os produtos no débito estão com 30% de desconto. Olha que linda. Essa é diferente também. Tem um espacinho aqui. Ó. E também é bem grandona. E tem o porta sabonete. O dispenser, né? De sabonete também. De porcelana. Bem bonito. E aqui ainda na linha de vermelhos. Tem essa outra aqui, ó. Que é com flocos de neve. Olha só que linda. Também bem grande. Olha só. Linda, né? E essa daqui com cavalinho. Olha só que amor. Linda, né? Essa aqui também tá 59. Essa parece um pouquinho menor. Mas também tá bem bonitinha. Essa aqui tem um ar mais rústico. Por conta do cavalo, do marrom, as cores. Tem essas outras um pouquinho menores. Com dourado. Olha só que bonitinha. E é um parzinho. Tem estampas diferentes, né? Ó. Bem bonitinhas. Eu tava aqui mostrando pra vocês e pensando que... Essas canecas, elas são super legais também pra te dar de presente. Por exemplo, pra amigo secreto. Às vezes pra uma amiga, um amigo que tu queres presentear e não sabe como. Porque tu não precisa trocar tamanho, não tem perigo de ficar pequeno. E além disso, tá dentro do tema. É uma peça super fofa, né? Que a pessoa vai usar aí no dia a dia. E a cada ano que ela for usar, vai lembrar de ti. Então eu achei muito legal. E eu assim como sou a louca do café. Então ia adorar ganhar um presente desse. Me conta aqui embaixo se tu é time café, time chá ou tu toma mesmo achocolatado, nescau. Me conta aqui a tua bebida favorita. Eu sou sempre do café preto sem açúcar. Me conta aqui o jeito que tu toma o teu café. E gostei muito dessas peças pra isso. Sem contar que trazer essas peças pro teu dia a dia. Por exemplo, a caneca que tu toma todo dia café pela manhã. Nesse tema de natal é tão legal, né? Aquece o coração, traz aquele arzinho de magia natalina, sabe? Adoro. Me conta aqui se tu gosta também. Aqui embaixo tem outras opções de canecas, de xícaras. Desde são xícaras com outras estampas, olha só. E já vem com pires. Bem bonitinha. Tem essa opção mais pro dourado e essa outra pro vermelho. Olha só que bonitinha também. São xícaras grandes, né? Xícara de chá. Linda, linda, linda. Gostei bastante. E já que a gente tá aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês essas bolas. Olha só que peças mais lindas. São bem grandes. Deixa eu ver se tem o tamanho da bola aqui. Não, não tem a circunferência dela. Mas são bem grandonas. Olha só em relação a minha mão. Uma bola enche a minha mão, olha ali. E são lindas. Tem essa do champanhe com prata. Tem essa outra prateada que também é bem grandona. Achei muito bonita. E tem essa daqui que são menores, olha. Mas elas... E prendeu. Peraí. Elas são menores, mas são lindas, olha só. Gostei bastante também. E tem essas outras aqui mais tradicionais, puxando pro dourado. Essas aqui são um pouquinho menores. E tem essas outras aqui bem grandonas. E também enchem a mão. Olha só. Bem bonitas, né? Estão loucas pra ver a minha árvore de Natal, né? Eu ainda não montei. Por quê? Porque ainda não consegui acertar o tempo. Eu tenho que montar com a Yasmin e ela estuda tarde. Então durante a semana de manhã é corrido. Acaba não dando tempo. E como eu quero gravar demora ainda mais. Mas acredito que na próxima semana ele já entra aqui no canal, tá bom? Comenta se tu tá curiosa pra ver como vai ficar a minha árvore. Olha só. Eu achei muito legal essa opção de coruja. Olha que linda. Tem a menor e a maior. E essa outra sentadinha. Linda também, com bastante brilho. Perto do pinheiro isso aqui vai virar um refletor maravilhoso. E tem essa casinha. Olha que linda. Bem grande. E ela é mais rústica também. Na outra loja que eu mostrei vocês amaram as casinhas. Essa daqui é uma proposta maior pra te colocar em cima de um aparador, de uma mesinha. Linda, linda, linda também. Ó. Essa é uma proposta mais rústica pro Natal. E aqui a gente tem uma guirlanda com Papai Noel. Bem bonita também. Eu sou o tipo de pessoa que tenho dificuldade pra fazer laço. Os meus laços nunca ficam bonitos. Me conta aqui embaixo se tu tem esse dom aí de fazer laço. Porque realmente eu não tenho. E eu achei muito legal que aqui na loja eles já vendem o laço pronto. Então ao invés de tu comprar o rolo de fita, tu já compra o laço. E é um laço artesanal, sabe? Daquele dos sonhos que tu vê na árvore dos outros e não consegue fazer. Então, aqui eles vendem. E eu achei muito legal. Cada laço custa R$4,50. Mas olha o tamanho. É enorme e tu não passa aquele trabalho pra fazer o laço. Olha isso. Deixa eu pegar ele do lado certo, né? Olha só que lindo. Só alguns na tua árvore já enche, né? Já dá uma cara toda especial. Olha esse. Maravilhoso, né? Não esquece de me contar aqui se tu sabe fazer laço, porque eu não sei. Olha só, aqui tem outras bolas vermelho com branco. Olha essa nevada que linda. Tem as estrelas, tem os peões ali também. Ó, tem várias opções diferentes. E são todos bolas bem grandes, sabe? Bem bonitas, ó. Gostei bastante. E aqui tem umas opções de azul. Que também estão bem bonitinhas. E agora vamos ver os detalhes dessa mesa maravilhosa com tanta coisa incrível, né? Olha só. Aqui tem aquele raminho de pinhas douradas. Bem bonitinhos que dá pra te usar como porta da guardanapo. Lembra? Que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Tem essa petisqueira aqui de estrela. Olha isso. Que peça mais linda com a borda dourada. Cheio de estrelinhas, olha só. Linda, né? Tem essa outra estrela aqui, rústica também. Bem bonita. Ela tem pisca, mas só o brilho dela, isso que vocês estão vendo, é o glitter que ela tem. Já brilha demais, assim. Muito legal. E aí, aqui tem cerejinhas, olha só. Raminhos de cereja também. Bem bonitinhos, bem vermelhinhos. Ó. E olha aqui esse porta guardanapo de anjinho. Que lindo. Que delicadeza, né? Tem aqui, ó. Um porta guardanapo com guardanapo de natal. E deixa eu vir aqui pra esse lado pra mostrar pra vocês o prato. Tem o prato de bolo, de sobremesa de bolo. E olha o prato raso. Que arraso. Lindo, né? E tem também o suplá. Mas aí o suplá é vermelho tradicional. Tu consegue usar durante o ano todo, né? Até se tu já tem um aí na tua casa, tu já consegue aproveitar ele. E eu achei muito legal também. Olha essas petisqueiras de avelã. Nozes. Tem o menorzinho. E tem o maiorzinho. Ah, isso aqui é fio de ouro, ó. Por isso que o preço é um pouco mais alto. Lindo, né? E tem esse outro um pouquinho maior. Olha lá que lindo. Além disso, tem o pinheirinho. Todas essas peças são com fio de ouro, pelo que eu tô vendo. É tudo com fio de ouro. E essa outra aqui é a estrela. Off white. Olha que linda. Maravilhosa, né? Esses pinheiros ali atrás, dourados, também estão muito bonitinhos. E aqui tem os castiçais. Olha só. Olha esse esquilo. Que lindo. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha isso. Lindo, né? O rabinho dele é de pelinho. E ele é todo de fibras naturais. De palha. Olha que show. R$ 79,90. Bem lindo. Olha esse carrinho. Essa carrinho nada. Esse trenó do Papai Noel. De fibras naturais de corda também. Bem bonito. Com brilho. Olha só. Amei. Gente, vocês viram quanta peça linda? Então, vou deixar o Instagram da Vivace aqui embaixo. E também o site pra vocês darem uma olhada. A loja é linda. E eles tem loja online. Então, se tu quiseres conhecer mais os produtos, vai lá. Clica ali embaixo. Vai conhecer a loja. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é. Se tu já montou o teu pinheiro. Porque eu quero saber como é que anda aí. A movimentação de vocês pra decoração da casa. Eu ainda não montei o meu. Mas assim que montar, vou trazer pra cá. Por que eu não montei, já expliquei nesse vídeo, né? Então, dá um descontinho pra mim. E compartilha esse vídeo. Te inscreve. E comenta aqui a peça que tu mais gostou. Qual que tu achou mais bonita, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.